Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 9 Capítulo 9 E juntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, Diz a Arão, estenda a tua vara e fera o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e às tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E, naquele dia, eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E por essa separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de faraó, e às casas dos teus servos, e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou faraó Moisés e Arão e disse, Ide, e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse, Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de três dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse faraó, Deixar-vos a ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Ou seja, orai também por mim. E Moisés disse, Eis que saio de ti e orarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem amanhã de faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que faraó não me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu o faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo.